Salvações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Cão e o Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius Insider. Exatamente, estou aqui com meu querido amigo Alanius Insider, porque nós temos que trazer mais informações de Mortal Kombat, o filme 2021 aí pra vocês. E hoje nós vamos falar, cara, de três assuntos específicos aí, sobre Milena, sobre Johnny Cage e sobre uma nova imagem que revelaram aí na internet do Alanius fazendo um negócio esquisito lá no filme que eu não entendi muito bem. Nós vamos descobrir juntos, está fazendo uma força meio estranha ali, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas se você ficou curioso de poder saber o que a gente tem que poder falar sobre Milena, sobre Johnny Cage e também uns comentários sobre essa imagem, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não ter a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Está rolando o sorteio ainda, galera, estamos quase batendo a nossa meta de 100 subs lá no canal do Swift, na roxinha. Então corre lá pra não perder, o link está aqui embaixo no comentário fixado, onde nós iremos sortear uma miniatura aí da máscara do Scooby no Mortal Kombat 11 com a base personalizada do Meia Lua. E pra poder participar, basta se tornar um sub lá do canal de graça, vinculando a sua conta do Prime Video ao Swift, a plataforma roxa. Se você tiver aí na sua casa, R$ 9,90 de boa, tipo o Netflix da vida, entendeu? Vincula aí rapidão, cara, se você não estiver vinculado ainda, dá o sub lá de graça, você não paga nada e você concorre a esses sorteios maravilhosos, galera. Não percam que a gente está quase batendo a meta e a gente vai fazer esse sorteio, hein? Entre outras coisas, nós vamos sortear também. Então vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu trocar a nossa tela deliciosa pra gente poder começar com os nossos assuntos do vídeo de hoje. O primeiro deles, cara, é no site Sci-Fi Wire, onde nós vamos comentar um pouco sobre a nossa querida Milena. Porque vocês lembram que a gente viu o trailer, a Milena não abre a boca e tudo mais, e muita gente questionou por que ela não está abrindo a boca igual nos jogos e tudo. E daí, rapaz, as pessoas envolvidas no filme, tanto o Todd Garner, tanta pessoa responsável pela maquiagem dos atores ali no filme, comentaram em entrevistas, diversas entrevistas, não só pra esse site, mas pra outros também, sobre essa questão da Milena, né, Alanios? E nesse trecho aqui, eles dizem o seguinte, ó, eu vou ler na íntegra pra vocês, ó. Por falar em Stringer, alguns fãs não ficaram impressionados com o rosto da Milena revelado no trailer. Sua contraparte no jogo apresenta uma boca típica de Tarkatan, com dentes grandes e afiados, bem como seu companheiro Tarkatan, Baraka. O artista de maquiagem e efeitos especiais Larry Van Dujenhoven, aí ó, pronto, consegui falar, nos garantiu que os dentes da Milena seriam uma combinação de efeitos práticos e CGI. O visual finalizado fará com que sua boca se solte da mesma forma que no jogo, diz ele, no caso, o Larry Van, que é o cara responsável aí pela maquiagem e efeitos especiais da parada, entendeu? No set, aí é o galera do site falando, podemos ver designers para a boca de crocodilo da Milena, então vamos supor que o movimento de lamberar a faca de Stringer no trailer é antes de sua transformação completa ou uma tomada CGI inacabada. O produtor Todd Garner também confirmou o visual de Milena no Twitter. Então, é isso, né, Alanios? Exatamente, mano, isso é uma informação muito da hora pra gente. E vale lembrar que nos Vingadores lá, no Guerra Infinita, na cena da treta lá contra o Thanos e tudo mais, tinha coisa que não teve no filme. Então, eles fizeram um trailer, né, a Marvel lá fez um trailer com coisas que não estavam dentro do filme. Então, esses caras, eles podem sim ter feito um trailer com coisas que não estão prontas ou alguma coisa assim, pra não passar tudo, sabe? Pra não entregar o ouro. The Last of Us Parte 2 faz parecido, só que eles vão além, porque eles enganam a gente no trailer, entendeu? De forma proposital mesmo, pra gente poder pensar que o Joel tá dentro da história, sendo que no final das contas ele não tá. A gente já comentou isso em outros vídeos, né, Alanios? É uma prática comum, cara, eles fazerem isso pra poder maquiar certas coisas dentro da história. E isso me faz pensar que aquilo que a gente viu no trailer, dentro do filme, vai tá mais louco ainda, cara. Pois é, cara, é com isso que eu tô contando, meus amigos. Então, a Mileninha, nós vamos ter ela lá com a bocona, cheia de dente, abrindo, mordendo a galera, chupando um sanguinho, comendo umas tripinhas. É, rapaz, vai ser da hora, hein? Vai ser da hora esse negócio aí, cara. Mas não para por aí, meu querido, Alanios. Porque agora nós temos que comentar sobre Johnny Cage, nosso querido João Queijo aí, ó, das nossas lives, entendeu? Deixa eu mudar a nossa tela aqui novamente. Agora nós estamos num outro site aqui, ó, que traz mais informações acerca do nosso querido ator de cinema aí, que veio se tornar um combatente, com poder verdinho, que depois bateu no Shinnok. O que eles comentam aqui neste site sobre o Johnny Cage, vocês estão vendo aí, né? Todos querem uma franquia. E dentro disso daqui, desse trecho, eles falam sobre o Johnny. Olha só, a gente vai ler na íntegra pra vocês entenderem, ó. Ao encerrar seus comentários sobre Mortal Kombat, Tazlin gritou. Tazlin, no caso, é o cara que faz o Sub-Zero, tá? O Joe Tazlin. Descaradamente que todos teremos que esperar para ver mais na sequência. E embora uma sequência certamente não tenha recebido o sinal verde, todos os envolvidos querem que ela aconteça. E Garner até sugeriu que as sequências seriam produzidas em um estilo MCU, Marvel Cinematic Universe, né? Com tons diferentes. Garner disse que futuros filmes de Mortal Kombat poderiam ter uma tendência mais extravagante e fantástica da mesma forma que precisávamos de um Homem de Ferro para chegar aos Guardiões da Galáxia. Ele faz uma analogia, porque o Homem de Ferro, no universo da Marvel, todo mundo sabe que foi o ponto de partida pra tudo que aconteceu depois. Se não tivesse Homem de Ferro, não teria MCU. Então é isso basicamente que ele tá querendo dizer. E ele completa aqui, ó. E Garner ainda atiçou de fazer um filme autônomo centrado em Johnny Cage, dizendo que ele promete, aí eles abrem aspas aqui, poder citar a fala do Garner, né? Johnny Cage vive no universo de Mortal Kombat. E ouviu comentários dos fãs sobre o personagem popular em alto e bom som. Ou seja, ele escutou as reclamações ali, ele sabe que a galera tá querendo muito que o Johnny Cage esteja dentro do projeto, nesse primeiro filme e tudo mais. E ele não descarta essa ideia. E essa parada que ele comenta, que eles levantam aqui, né? De possibilidade. Fazer um filme solo do Johnny Cage, mano. Cara, já imaginou? Ia ser da hora. Johnny Cage é um personagem que dá pra fazer um filme, né? Tem muita coisa ali. A gente precisa ver a obra ali do Ninja Mime, entendeu? Como é que foi a parada e tal. Que ele sempre cita aí. Tem o personagem, mas a gente nunca viu. Então tem muita coisa ali, né? Pra falar ali do Johnny Cage. E a respeito da questão da obra do Homem de Ferro, né? Do MCU, que ele foi citado aí. A obra do Homem de Ferro, ele é mais pé no chão. Depois a gente vai pra Asgard e tal. Começando umas paradas muito insanas ali acontecendo. Mas é uma obra pé no chão. Então eu acredito que eles também devem ter comparado nesse sentido, né? De primeiro começar com uma obra mais pé no chão. Um negócio mais fechado ali. Pra depois extrapolar, entendeu? Então, primeiro era Homem de Ferro contra uns terroristas ali e tal, né? Fazendo apresentação e tal. Depois em Thanos, o Guardiões da Galáxia e tudo. Eles extrapolaram pra onde eles puderam. Então, eu acredito que eles vão fazer uma parada nesse mesmo sentido. Pegando aí esse primeiro Mortal Kombat mais fechadinho, mais contido. E depois, meu, vai pra todo quanto é lugar ali. Aí mostra o Johnny Cage filmando ali no Ninja Mime. Mostra a Shao Kahn invadindo Edenia. Imagina que louco. São várias ramificações, cara. Vários caminhos que eles podem seguir depois desse primeiro filme, entendeu? Fazer filmes solos aí, pra poder introduzir melhor um ou outro personagem. Pra depois fazer um Mortal Kombat 2 mesmo aí. Envolvendo todos os que nós conhecemos, entende? Eles estão com essa ideia na cabeça, entendeu? Não é de hoje que a gente já percebeu isso. E eles querem fazer. E tem a parada lá do sinal verde. Que eles ainda não tiveram pra poder fazer uma continuação. Isso, eu acho que vai depender muito da receptividade do filme, cara. Quando ele sair. Como é que vai ser a crítica? Como é que vai ser a bilheteria e tudo? Então, mano. Tudo depende disso. Pra eles poderem dar o sinal verde pra poder continuar com essa ideia. Eu espero, mano. Eu torço muito pra que dê certo. A gente ter o universo de Mortal sendo desenvolvido dentro dos cinemas, assim. No estilo do MCU. Mano. Pra qualquer fã de Mortal Kombat, isso é muito louco, velho. Eu acho legal. Eu acho que quem pode estragar isso são os puristas. Sabe? Aqueles caras que não aceitam nada diferente daquilo que tá no jogo. Eu acho que mudanças são sempre necessárias, mano. A gente tem que evoluir a fórmula de um jogo ou de uma história. Qualquer coisa assim. Porque ela foi feita na década de 90, sabe? Muita coisa da década de 90 que foi feita naquela época não funciona pra hoje em dia. Pra geração que a gente tem hoje. Então, eles têm que adaptar, querendo ou não. Então, por isso que a gente torce muito pra esse filme dar certo. Por mais que nós vamos ter ali um personagem novo. Muitos sites já disseram aqui que ele não é baseado em ninguém. Mas ele tem conexões com alguém do Mortal Kombat. Vocês podem até pesquisar aí, mano. Tem essas informações na internet. Pode ser que saia uma coisa muito boa daí também. Não estamos dizendo que vai ser bom até a gente assistir. Mas é possível. E antes de fechar, né, Alanius. Nós temos mais uma coisa pra poder comentar aqui com vocês. Pra poder mostrar, na verdade. Que é o nosso querido Alanius. Nós estamos aqui com a fotinha dele já devidamente colocada. Preciso fazer a pergunta pro cara que tá aqui. Que tá ali também na foto, entendeu? Alanius. O que tá acontecendo aqui, velho? O que você tem, velho? Sabe? Então, mano. Sabe o famoso piriri? Você tava no meio da cena ali. Você não pode sair. E aí você começa... Você não tá aguentando mais, né? Você aproveitou o momento que era uma cena que você tinha que demonstrar um tipo de poder. E usou a situação, né? É, exatamente. Exatamente. E elas que acabaram usando bem. Porque eu tava... Pô, perfeito! Táticas de atuação com Alanius. É, aí a hora que deu, corta aí, ó, pro banheiro. Muito bom. Mas brincadeiras à parte, mano. Essa cena aqui, a gente pode ver o Shinsung com o nosso querido Raiden, né? Um de frente pro outro e tudo. Num cenário totalmente congelado, pelo Sub-Zero. Não dá pra saber exatamente se é a academia. Eu tô achando que é um lugar diferente pela disposição das coisas. Um monte de pilastra congelada que tem ali e tudo. Tá muito escuro também. É, tá mais escuro, exato. Não tem aquele monte de janela que a gente viu no outro cenário. E é possível ver, mano, que o Shinsung, ele tá meio que fazendo uma espécie de invocação, de poder, alguma coisa do gênero, entendeu? Pra poder, de repente, atacar o Raiden. Não sabemos, entendeu? Mas isso daqui, mano, me deu esperança de ver uma briga. Mesmo que seja breve, de Raiden contra Shinsung. Seria da hora demais, velho. Eu acho que ia ser bem louco um confronto entre os dois aí. Essa cena é meio difícil de saber direitinho o que tá acontecendo, né? Talvez tenha sido aí um shot sem efeito especial e tal. E aí vai que nessa parada ele já tá com as bolas verdes. Ou então aquela energia verde em volta do corpo, várias almas circundando ele, né? O que é certeza é a questão de uma interação entre o Raiden e o Shinsung. E a gente pode especular qual tipo de interação é. Nesse sentido, eu acredito que seja uma interação de combate. Acredito não. Nesse sentido, eu gostaria que fosse uma interação de combate ali. Porque ver o Raiden e o Shinsung tretando ia ser um negócio muito da hora. A gente não viu nada ainda, né? Shinsung, ele é poderoso o suficiente aí pra tretar com o Raiden. Pra vencer, acredito que não. Mas pra tretar, pelo menos pro Raiden colocar ele no lugar dele, dá. Pelo menos nessa fase inicial, tá? Porque vocês lembram o que acontece quando ele bota a coroa da crônica, né? Bom, galera. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho de Mortal Kombat, o filme. Comentando sobre Milena, sobre Johnny Cage, essa nova imagem. Temos mais vídeos pra poder fazer sobre essas informações que foram liberadas aqui. Que é muita coisa. E coisas bem legais pra gente poder comentar aqui no canal com vocês. E se você curtiu, mano, novamente, deixa aqui embaixo o seu likezinho. Se inscreve aí no canal. Deixa aqui embaixo as suas opiniões pra gente poder ver também. E ativem o sininho com todas as notificações pra não perder os nossos próximos vídeos. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se dá uma olhada pra cima esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos. E ativem o sininho com 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 o